Eu vim fazer esse lanche pro Ted e pro Johnny. Abro pão círculo, alface, tomate. O que é a sangue? Oito e sete, bicho. Um pouquinho de peito de peru, frango empanado, queijo branco, um pouquinho de bacon. Tá na cara que é ceara, né? Um pouquinho de queijo pro Johnny, cebola empanada pro Ted. Vocês me ajudam a marcar o Ted pra ver se ele me nota?